Com tanta gente lá, aparentemente números aí vão ser superlativos, né? Mas a grande discussão é se isso muda ou não a situação judicial do Bolsonaro. Diga, Alex. É, só piora a situação do Bolsonaro, né? Para melhor não vai mudar, porque pode colocar um milhão de pessoas na Paulista, dois milhões de pessoas na Paulista. Isso não vai mudar o inquérito, não vai mudar as provas, quer dizer, isso aí não vai ter influência nenhuma. Isso aí é uma seita retrógrada, reacionária, né? Quer dizer, isso aí é anterior à Revolução Francesa, né? É política e religião. É isso que eles fazem, né? O obscurantismo... Bom, esse ato, eu escrevi a respeito disso, é um ato de traição às diretas já, né? O que aconteceu em São Paulo, né? Começou aqui, teve um comício menor, mas o dia 25 de janeiro de 1984, né? Portanto, há 40 anos, ficou marcado com o tapé inicial das diretas já, um milhão, sei lá quantas pessoas, na Praça da Sé, não sei se foram 100 mil, 200 mil. E o que está acontecendo hoje na Paulista é tudo que as diretas já eram contra. Isso aí é, de novo, a ditadura, quer dizer, homenagear ou defender a pessoa, o presidente da República, que comandou uma tentativa de golpe de Estado, que já está mais do que comprovada, né? Claro que para a justiça existia um trâmite, etc. Nós estamos vendo, ele mesmo se entregou, ele mesmo mostrou durante todo o governo dele, as reuniões que nós vimos e tudo, que a intenção era continuar no poder, seja como for. Então, o que está se homenageando ali é a tentativa de golpe, é isso que as pessoas estão homenageando. É um horror misturar Israel com isso, é um horror. É um horror essas pessoas que se apropriaram do judaísmo, se apropriaram de Israel, esses pentecostais aí, essa turma de Malafaia, de Irmacedo, passaram a usar Torá. Isso é um horror, é uma afronta, é uma afronta à tradição judaica, esses caras se apropriaram de bandeiras, o que tem que levar a bandeira de Israel? Não tem nada a ver com eles, eu acho um absurdo tudo isso. O prefeito de São Paulo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Ricardo Nunes era o vice do Bruno Covas, Bruno Covas é neto do Mário Covas, Mário Covas foi um dos líderes das diretas já. Esse Ricardo Nunes, que é um político sem nenhuma expressão, sem nenhuma história, sem nenhum passado e provavelmente sem nenhum futuro também, a única coisa, a única muleta em que ele se apoia é o nome Covas, Covas. Então, se ele permitiu que São Paulo recebesse esse comício infame, além de permitir, se ele está no palanque desse comício, ele é o anti-Mário Covas, ele não pode usar esse nome na campanha, não pode usar o nome de Mário Covas, não pode usar o nome, porque ele é um traidor, ele está traindo o nome de Mário Covas, está traindo o nome de Bruno Covas, está traindo as diretas. E, às vezes, eu não vou nem entrar nessa coisa de trair, porque ele era da ditadura, a questão com ele é outra, a questão com ele é essa infelicidade dos palistas elegerem essa pessoa que não tem nada a ver com São Paulo, que não tem nada a ver com a democracia. Mas isso aí, pode botar um milhão de pessoas que não vai mudar em nada, a questão vai piorar, se tiver alguma coisa, se for esse passeio aí, religião, não sei o quê, está bom, façam, pode fazer tudo isso aí. Semana que vem a gente prende, não é isso aí? Pode fazer quanto quiser, aqui faz no Rio, em Brasília, faz onde quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho